Era de fato a primeira partida do campinense jogando em casa. Após dois empates em dois jogos, o time buscava a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, que começou a ser construída somente aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Thiago Chulapa tocou para Bismarck, que bateu firme, sem chances para o goleiro Érico. 1 a 0, Raposa. No segundo tempo, o time rubro-negro parou por várias vezes no paredão chamado Érico, que ia fazendo um milagre atrás do outro, mas que não conseguiu evitar o gol de Thiago Chulapa aos 45 minutos, já no finalzinho da partida. Melhor para o campinense, que chegou aos 5 pontos no grupo A3 e segue com boas chances de classificação para a segunda fase da competição. Feliz pelo gol, principalmente pela vitória. Como você disse, pude dar o passe para o Bismarck no jogo passado. Hoje, curiosamente, também consegui dar o passe e consegui fazer o gol. Acho que é só o começo, tive a oportunidade de entrar jogando hoje. A gente sempre espera a oportunidade. Acho que pude ajudar da melhor forma, mas, como eu disse, tem muita coisa para acontecer ainda. A gente espera dar continuidade nessa boa atuação que tivemos hoje. Pelo volume de jogo que o campinense fez hoje, faz muito tempo que eu não dirijo um time para ter um volume de jogo como o campinense teve. Eu acho que nem vocês, nem até os próprios comentaristas sábios, que veem futebol todo dia, eu acho que não veem um volume de jogo como o campinense fez hoje. Era para ter decidido o jogo pelo primeiro tempo. Infelizmente, o futebol não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina. Obrigado.